No podcast veio aí o Trisalma, o Trisal, lá de Brasileia, o Nery, a Alda e a Darlene, que me chamou, falou que eu tava falando babaquice aqui ao vivo. Chamou de babaca. E aí, eu queria saber assim, o que que tu acha, mano? Primeiro eu queria te perguntar se tu puder falar como é que foi a reação dos colegas de profissão a saberem da parada. Assim, quando vocês ficaram sabendo o que que o Trisalma? Cara, assim ó, todo dia, toda hora dentro da viatura, quando a gente para no posto de gasolina, que o Edson Angadeli fica falando merda lá, é o comentário. Eu tava lá no 80 da Transacriana e um açougueiro perguntou pra mim, se a gente quer que é um Trisalma, aí eu gravei e mandei pro Nery, mas ele não me respondeu, acho que ele ficou meio chateado. Isso já existe, né? Desde os primórdios. Porém, muita gente não legalizou, né? O Nery, ele é o primeiro infante de guerra. Então ele tá recebendo assim muita crítica, né? Ele tá no fronte. É, ele tá no fronte. Quem tá no fronte, no geral, é o batido, né? Mas ele tá criando jurisprudência no Brasil, pô. Tem muita polícia chegando em casa. E aí, mulher, bora fazer o que o Sergento Nery agora é comum e tal e tal. Tem isso. Parabéns, Nery. Eu gostei da parte que ele falou. O Nery é um cara político. Falou bem, bom pai, bom marido, bom policial. Falou muito bem, né? Assim, tem muita gente criticando. Não é crime. Crime é usar droga. Crime é bater na mulher. Da profissão e tal. Rapaz, eu vejo assim os caras rindo, né? Achando engraçado. Mas não criticando. Não, não, não. Não vejo não. Eu acho que esse é o primeiro, só que foi a tona, o público. Mas que já existe aqui onde você falou. Já existe, porque a galera da Polícia Militar hoje em dia é uma galera que é formada. É, o Salomão da Bíblia não tinha mil e uma, né? O homem mais sabe da terra. O Zé Dubois, o Zé Dubois que foi citado aqui. O Zé Dubois, um amigo nosso que faz parte das cornacas. Ele, ele, ele estava sendo traído, né? O pé de pano carregou a mulher dele e ele conversou com o cara e se ajeitaram. Estão morando nos três numa casa só. Paz, hein? Você tem coragem, paz? Tu tinha coragem, né? Ó, se fosse comigo, falar aqui de primeira mão, seria o Quintasal. O que é o Quintasal? Aí é muita gente. Seria uma loira, uma ruiva, uma negra, bem negrona mesmo, e uma oriental. E um sargento. Aí sim. Aceita que dói menos. E aí, como tu ia lidar com esse tanto de mulher? Não, é porque não é só ter um monte de mulher, tu tem que fazer elas gozar, mano. E aí, entendeu? E aí, como é que fica depois? Vai ser a escala. Eu não vou mostrar minha língua aqui, senão vai traumatizar muita gente. Tu é um ligudo, um linguarudo. Um linguarudo. Eu não vou mostrar minha língua aqui, senão vai traumatizar muita gente. Eu não vou mostrar para você. Porque eu tenho que falar uma língua aqui.